Acabou. Ou será que tá só começando? Hoje a gente lembra do povo em cháuê que já passou. Lorenzoni disse que uma arma é tipo liquidificador. Todos nossos cougis serão lembrados. Tem rodízio no seu cocô roxa, terra é plana. A Amazônia é úmida e o nazismo é de esquerda. Menino fecha-se, menina rosa, rio, peixe, é inteligente. Mas isso é de novo assunto e o rock é diva, amor que droga. O chocolate é de laranja e o Queiroz cadê? No primeiro ano teve tanta coisa e ainda faltam três, faltam três. Em 2020, se sobrar pra si, voltamos outra vez. A esperada demissão de Gustavo Bebiano, secretário-geral da presidência, aconteceu nesta segunda-feira. Foi a primeira baixa no ministério de Jair Bolsonaro, com sete semanas de governo. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, onde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra ver? Se querer é poder, seguir até o final, se quiser vencer. Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro discursa no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. O maior desastre ambiental da história do Brasil. Que mais preserva o meio ambiente. O INPE detectou 29.359 focos de queimadas na Amazônia. Somos o país. O governo brasileiro decidiu dispensar a ajuda financeira do G7, pra combater os incêndios na Amazônia. Que mais preserva. As manchas de óleo que não param de chegar ao litoral do Nordeste. O meio ambiente. Esse desmatamento é o maior registrado desde 2008. Que mais preserva o meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro acusa o ator americano Leonardo DiCaprio de financiar queimadas criminosas na Amazônia. A gente traz as reações a essa declaração. Ele é louco. Você sabe qual é a definição de louco? A cultura vem pra Brasília e vai ter um filtro sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos assim. Nós extinguiremos assim. Outra, geralmente, esses filmes não tem audiência, não tem plateia. Tem meia dúzia ali. Mais de 17 milhões de pessoas foram ao cinema pra assistir a filmes nacionais. Eles temem que haja censura. Eu não posso admitir que com dinheiro público se façam filmes como o da Bruna Suficina. Este mês, a Ancine retirou todos os cartazes de filmes brasileiros que decoravam as paredes do prédio. Vamos buscar a extinção da Ancine. Este filme não será realizado por falta de recursos.